Vem comigo, Raízes! Mas a melhor foi te encontrar Depois que te conheci, descobri que é amar Entendi que os outros amores Foram ilusão Me causou decepção Acomundar O seu amor entrou na minha vida Durando as feridas do meu coração Isso é verdade, não é mentira Quando sinto com a presença, a minha alma arrepia Jesus, tu és amor pra minha vida Tu fica aqui comigo, não me deixe mais Se depender de mim, eu não volto pra trás, não Eu não volto mais Se eu estiver aqui comigo, já tá bom demais Eu já vivi muitas experiências Mas a melhor foi te encontrar Depois que eu te conheci, descobri o que é amar Entendi que os outros amores Foram ilusão Me causou decepção Acomundar O seu amor entrou na minha vida Durando as feridas do meu coração Isso é verdade, não é mentira Isso é verdade, não é mentira Quando sinto com a presença, a minha alma arrepia Jesus, tu és amor pra minha vida Fica aqui comigo, não me deixe mais Fica aqui comigo, não me deixe mais Se depender de mim, eu não volto pra trás, não Eu não volto mais Fica aqui comigo, não me deixe mais Se depender de mim, eu não volto pra trás, não Não, não, não volto mais Se eu ficar aqui comigo, já tá bom demais Jesus! Se o senhor estiver aqui comigo, já tá bom demais Faz barulho aí, São Paulo! Fui! Já tá bom demais Se joga e vem com alegria Ouça esse som que contagia Não pode parar de celebrar Pois não pode parar de adorar Coração acelerado não dá pra ficar parado Hoje eu tô feliz demais Só Jesus que satisfaz Não para de celebrar comigo Vem adorar dançando com alegria É Jesus que contagia Não para de celebrar comigo Vem adorar dançando com alegria É Jesus que contagia Um, dois, três e joga! Se joga e vem com alegria Alegria com exercício Que contagia Não pode parar de celebrar Pois não pode parar de adorar Coração acelerado não dá pra ficar parado Hoje eu tô feliz demais Só Jesus que satisfaz Não para de celebrar comigo Vem adorar dançando com alegria É Jesus que contagia Não para de celebrar comigo Vem adorar dançando com alegria É Jesus que contagia É Jesus que contagia Um, dois, três e joga! Não para de celebrar comigo Vem adorar dançando com alegria É Jesus que contagia Não para de celebrar comigo Vem adorar dançando com alegria É Jesus que contagia Coração acelerado não dá pra ficar parado Hoje eu tô feliz demais Só Jesus que satisfaz Não para de celebrar comigo Vem adorar dançando com alegria É Jesus que contagia Não para de celebrar comigo Vem adorar dançando com alegria É Jesus que contagia Um, dois, três e joga! Um, dois, três e joga! Vem adorar dançando com alegria Vem adorar e venda Vem adorar, e vago Vem adorar, e v الدão Vem adorar, e vado Vem adorar, e vim adorar, e vim adorar Eu tô aqui de passagem, estou de uma viagem Na eternidade vou encontrar com meu Deus Sou apenas um menino, sou um peregrino Tão ansioso para ver meu Deus Eu tô aqui de passagem, estou de uma viagem Na eternidade vou encontrar com meu Deus Sou apenas um menino, sou um peregrino Tão ansioso para ver meu Deus Eu to doido pra chegar lá E quando eu chegar Eu vou te abraçar Dizendo que eu te amo I love, I love, I love, I love Meu Jesus eu te amo Chama! Eu to doido pra chegar lá E quando eu chegar Eu vou te abraçar Dizendo que eu te amo I love, I love, I love, I love Meu Jesus eu te amo Sua cor de união é opção Eu tô aqui de passagem, tô numa viagem Na eternidade vou encontrar com meu Deus Sou apenas um menino, sou um peregrino Tô ansioso para fé, meu Deus Eu tô aqui de passagem, tô numa viagem Na eternidade vou encontrar com meu Deus Sou apenas um menino, sou um peregrino Tô ansioso para fé, meu Deus Eu tô doidinho pra chegar lá E quando eu chegar Eu vou te abraçar dizendo que eu te amo I love, I love you I love, I love o meu Jesus Eu te amo, Deus Eu tô doidinho pra chegar lá E quando eu chegar Eu vou te abraçar dizendo que eu te amo I love, I love you I love, I love o meu Jesus Eu te amo Eu tô doidinho pra chegar lá E quando eu chegar Eu vou te abraçar dizendo que eu te amo I love, I love you I love, I love o meu Jesus Eu te amo É pra tocar o paredão Te amo Eu sou igrejeiro, sou igrejeiro Eu sou cristão e com Jesus sou caminheiro Sou igrejeiro Aô, Carlinho, velho Ô, Lucaleme Tá bom, senhor? Bom demais da conta, moço Tempão, moço Então Cheguei na fazenda aqui Mas já? É, eu tenho que voltar hoje Porque amanhã eu tenho que ir na igreja, né? Eita Fiquei sabendo que você tá indo todo dia também Com a de Vera É verdade mesmo, de Vera Cê tá doido Vai sexta e domingo ainda? Exatamente Vou também Cuidado, Carlinho Nós estamos igrejeiros mesmo, de Vera, hein? Viramos igrejeiros Cê tá um igrejeiro demais da conta Cê tá doido Aquele abraço, meu irmão Outro abraço, Lucaleme Um beijo, cara Um beijo Falou Sucesso, Lucaleme Deixa Deus operar Não precisa insistir Quando o Espírito Santo começa a agir Ele abre o coração E enche de fé Faz um cristão Ficar de pé Eu fico de pé Eu fico de pé Ninguém me derruba, não Sou dizimista com a oferta na mão Eu sou fiel Ao meu bom pastor Eu dou a vida pela obra do Senhor Eu sou fiel Com alegria O Espírito Santo opera em minha vida Eu sigo em frente Firme na peleja E domingo na Santa Ceia Eu tô na igreja Eu tô na igreja Sou igrejeiro Sou igrejeiro Eu sou cristão e com Jesus sou caminheiro Sou igrejeiro Sou igrejeiro Louvo a Deus até da paz do piseiro Sou igrejeiro Sou igrejeiro Eu sou cristão e com Jesus sou caminheiro Sou igrejeiro Louvo a Deus até da paz do piseiro Deixa Deus operar Não precisa insistir Quando o Espírito Santo começa a agir Ele abre o coração E enche de fé Faz um cristão Ficar de pé Eu fico de pé Ninguém me derruba não Sou dizimista Com a oferta na mão Eu sou fiel Ao meu bom pastor Eu dou a vida pela obra do Senhor Eu sou fiel Com alegria O Espírito Santo opera em minha vida Eu sigo em frente Firme na peleja E domingo na Santa Ceia Eu tô na igreja Eu tô na igreja Sou igrejeiro Sou igrejeiro Eu sou cristão e com Jesus sou caminheiro Sou igrejeiro Sou igrejeiro Louvo a Deus até da paz do piseiro Sou igrejeiro Sou igrejeiro Eu sou cristão e com Jesus sou caminheiro Sou igrejeiro Sou igrejeiro Louvo a Deus até da paz do piseiro Música